E que cês quer ver? Só alguém! Só tem assassino que não deixa rastro o que acontece aqui. Batalha do Lensrastro! Woo, 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 woo! Ye, 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 ye. Ok, 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 ok. E esse é o rock MC que o cigano vai dizendo improvisado. No caso da gangsta articana eu mato os seus vagos tron. Eu não sou chicano, né parceiro, vou constar Só que eu sou Emílio, então me chame São Escobar Porque eu não faço uma rima com treino do que hablaste Contigo não disseste, agora me compadre Por isso que eu digo, já sou cabra da peste Porque não conseguiste e arrancaste tua leste Tá entendido, Escobar não, ele matou os conhecidos Então larga a mão, meu camarada, essa é a levada Larga a mão de escobar, se descer por passar a quebrada Aí que é desse jeito, olha só Cê tá ligado, camarada, isso aí vai dar B.O. Porque na sagacidade eu não vou empolgar Cê não tem nem maioridade Mas se dane que esse é o clima Mas vem a maioridade e eu garanto na minha rima Porque isso que eu faço, mano, que avalanche Eu não matei os compadre, foi pra não ser traído antes Só que vem depois, essa rima foi facinha Igualzinho feijão com arroz Qual que é, meu camarada, cê tá ficando no quase Cê bateu de frente, agora cê vai tremer na base Claro, porque é feijão com arroz, eu vou além Minha rima é feijão com arroz porque ninguém vive sem É isso que eu faço, isso que eu te mato E cigano na mistura, no flan da trabalho E também tá desenvolvendo feijão com arroz Pelo visto aí que eu tô vendo Aí, meu camarada, é sem vacino Ah, o feijão com arroz, tê, cê tá duplicando os quilos Tá duplicando os quilos na altura Melhor ser desse tamanho do que ser dessa finura Não tá passando fome Não tá passando fome Por isso, camarada, que nós desenvolve O que Manuel não tá ajudando na escola Então não renda, cê tá apavorando e brocando toda merenda Barulho pra matar aí, família Faz barulho, quem gostou de MC, vagal Barulho, quem gostou de MC, cigano Vagal Cigano Aí, só zero cigano, bora, bora Grisado, eu vou puxar um grito Homenagem ao Mano G Aquele lá Eu e o Mano G criamos um grito, grisado E quem tava lembra É bem assim, ó Prepara o colete que aí vem rima Ei, ei Prepara o colete que aí vem rima Ei, ei, ei Prepara o colete que aí vem rima Ei, ei, ei Prepara o colete que aí vem rima Ei, ei, ei Cê é louco, satisfação, batalha dá um encasso Ó, vagalzinho na voz, só pra desenvolver daquele jeitão, ó Cê tá na rima, cê tem colete Dê desse jeito, não se compare Já falei, não adianta nem inventar o nível 1, 2, 6 Só que essa porra aqui não é free party Precisa atenção, meu camarada Já falei, cê tá desenvolvendo Cê ganhou na primeira round, por quê? Cê falou um assunto que eu nem tava sabendo Falo de comida, cê fala de prato Falo até de gastronomia Qual que é, tá de xenofobia Tá zoando até tipo anorexia Ó, quer tirar uma onda? Ok, tipo bandida, estronda, ok Só que cê tem que assinar o muro Vai fazer o projetinho da maçã maromba E maçã maromba, tudo bem que eu te mato agora aqui Que é passaporte Se cigano já te dá um pau com esse físico Imagina se eu fosse um pouquinho mais forte Ó, tá todo mundo aqui, o cigano vai seguindo agora, mano É Jesus, engraçado que eu não tô entendendo Soltaram o beat trap E aqui tá o trapzinho, esporte do morro da luz Caramba, ó, mas tudo bem que eu te mato Que eu te mato no restive nessa rima Ó, mais grana MC que vai seguindo agora Que agora que esse é o clima Tudo bem, né, parece que agora que eu te mato Engraçado, né, meu mano, agora que é o clima Eu falo de prato e de prato cê entende Quando ele tá esquentado no fogão com uma farinhazinha em cima Tá ligado, camarada? Por isso que eu acho sua rima muito foda Só que presta atenção no que você fala Tem que ser verdade Até porque tem criança na roda Presta atenção, meu dita Tem que ter postura Eu já vi que você não tem nenhuma Só que desse jeito Tem que levar o neve Cê tá tomando tipo de acuma Muito bem, parça Por isso que eu vou seguindo Mandando no R.A.P. do céu migué Falei que eu curto uma farinha arrequentada E você entendeu o que cê quiser Agora que eu sigo tudo Vem que esse ganho que vai seguindo e tem caô Já sabe, seu amigo, como esse cara era Eu joguei a guarda pra você subir E você se formou Ei, ei, vamos de novo Ei, ei, quer tirar uma onda Ei, ei, filho do gato louco Ei, calma aí, meu camarada Agora eu vou falar pra você Que você parece o fedelo Fico no gato louco, não Pelo que cê vai esquecendo Filho do Walter Rabelo Filho do Walter Rabelo Mano infame Tudo bem que eu sou Walter Rabelo Porque no beat trap Não é mano aqui que não reclame Calma Quero que o beat bate Tudo bem, né, pra se top não reclame Porque eu sou filho do Walter Rabelo Porque no beat trap Eu tô matando essa raça infame Ei, mandou uma decorada Mas não tem problema Riram a seus camarada Porque cê tá ligado Na sua rima eu vou tirar Um sarro Você é juvenil Não tá ligado como que era antigamente Não viva seu bairro Ah, que viva seu bairro E tudo bem, né, paz? Durante o site que lamenta Mas só olhando o seu porte Há 10 anos cê não sobrevivia no P90 Tudo bem, né, paz? Que o bairro é cabuloso Tá do bem, né, manda? Que que essa parada Porque o bagulho é rima E eu tô no estilo magra Pronto, que eu sou tipo Mandrake A respeito das quebradas Barulho pra batalha, família Mais barulho Quem gostou de MC Cigano Barulho Quem gostou de MC Vagal É isso, família Barulho pra batalha mais uma vez E aí, família Tão junto Oh, 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 oh Oh, 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 oh